Música Para começar, vocês vão precisar de uma rosa, biscuit da cor da sua preferência, algo que você possa manipular o biscuit, no meu caso é um rolinho, e algo também para poder cortar o biscuit. Vamos começar tirando todo o excesso da rosa, já que a flor da Bela e a Fera é só uma única rosa, sem nenhum outro detalhe. Vamos começar a manipular o biscuit, para ele ficar bem juntinho, sem nenhuma linha. Vou começar fazendo um quadradinho com o meu biscuit, que ele vai servir de base. Música I've heard before, it's immature, Agora vou manipular o biscuit, para fazer uma bandeja, aonde vai ficar a minha rosa. Vou pegar uma régua para me servir como base, mas vocês podem pegar qualquer coisa que tenha o formato de círculo, para fazer com que o biscuit fique redondinho, redondinho, tá? Música Quando terminar, vou colocar a bandeja em cima do quadradinho que eu fiz como base, e vou esperar secar. Música Com o biscuit ainda mole, vou colocar a flor nele. Vou pegar o biscuit novamente, e vou manuseá-lo até formar uma tira. Quando essa tira estiver bem esticada, vou fazer uma espécie de meia nuvem nele. Música E assim ficou pronto a base da nossa flor. Para fazer a segunda parte do nosso projeto, nós vamos precisar de acetato com uma gramatura um pouquinho mais grossa. Marquei e cortei o tamanho do acetato que eu iria precisar para fazer o meu projeto. Depois vou medir a circunferência da minha base para ver quanto que eu preciso de um acetato. Vou marcar e vou cortar novamente. Com uma fita crepe, vou unir os dois lados do acetato. Em seguida, com uma fita durex, vou passar por dentro do acetato. Vou tirar as sobras e depois vou passar o durex novamente, mas dessa vez pela parte de fora. Vou fazer uma marcação no acetato com o cilindro que eu acabei de fazer. Vou passar cola em toda a ponta do cilindro e vou colar no círculo que eu acabei de cortar. Vou pegar uma miçanga de cristal e com uma cola quente vou colar no topo do meu cilindro. E assim ficou pronta a nossa rosa da Bela e a Fera. E assim ficou pronta a nossa rosa.